A gente está aqui hoje na estação da Blue Seeds, em São Paulo, aqui na cidade de... Mojiguassu. Mojiguassu. Estou aqui com a Paula, que fica aqui diretamente junto com o Rafael. E aqui o Paulo, nosso amigo e parceiro aqui há anos, que a gente vende as sementes e outros insumos aí. E hoje nós vamos conhecer um pouco aqui da produção de sementes deles aqui e tirar alguma dúvida. Fica até o final, que tem muita novidade aí que você vai entender como acontece esse processo e como isso aí chega até a sua produção. Paulina, pode começar. Prazer, gente. Eu sou a Paula, coordenadora da fazenda. Estamos aqui de porteiras abertas recebendo o pessoal e ficamos aí à vontade. Se quiser fazer uma visita, conhecer, estamos juntos. Como eu estava explicando aqui, a nossa produção de semente, um dos campos, é feito aqui. Então a gente atualmente está com três lugares onde a gente faz a produção de semente. Fazemos aqui em Mojiguassu, no Chile e também lá no norte de Minas. Aqui nos campos a gente faz também um trabalho de desenvolvimento, além da produção de semente. Então a primeira triagem, ela é passada aqui na estação. Então vocês aqui têm um campo onde cada plaquinha dessa é uma variedade. Então a gente coloca lado a lado onde a gente consegue avaliar melhor a questão de cor, de brilho, crespicidade, o penduamento, o tamanho, o formato, as tolerâncias que ela vai ter, né? A milde, o queima de borda. Então assim, tem itens que são indispensáveis para a gente estar trazendo o material. E sempre também colocando cheques para a gente fazer essa comparação. Porque não faz sentido a gente estar colocando uma coisa no mercado se não está superando as expectativas do produtor. Perfeito. E Paula, qual é o diferencial que tem da alface de vocês, BS155, que a gente está usando muito, está indicando. Nosso amigo Paulo está vendendo bem aí no Brasil todo. E até para fora também, a gente está mandando para a África, para alguns clientes. Qual é a diferença dessa, você pode falar, ele pode falar. Qual é a diferença da questão de alta temperatura nessa resistência para outras que tem no mercado? O que você acha que são os pontos cruciais? Certo. Dá a primeira palavra? Tudo bem, pessoal. Eu acho que as principais características que a 155 traz dessas regiões de alta temperatura, é um sistema radicular muito robusto. Por mais que a pessoa tenha uma condição de sistema que não está bem dimensionado, ela vai conseguir atender. É um material que tem um número de folhas bastante elevado e uma cor muito bem aceita no mercado. E aí, Paulinho, que você quiser complementar alguma coisa? Claro. É um material, então, rústico. Ele tem bastante número de folhas. Ele tem ido muito bem também para o processamento. Ele é um material crespo, bem bonito. Ele chama a atenção. E essa característica dele também de aguentar o pendamento. Então, ele é uma planta que chega no tamanho e tem aquela tolerância ao pendamento. Não vai sair o pendão antes de chegar no ponto de colheita. Então, é um material que está muito competitivo. E está interessante de conhecer que é a BS 155. Perfeito, perfeito. E o processo de semente, onde acontece? Como que acontece para a galera entender melhor isso? Sim, como eu tinha mencionado, a gente faz em três lugares para a gente ter essa segurança, que a gente sabe que trabalhamos no campo aberto, tem temperes, tem geada, tem doenças. Então, um dos campos aqui em Mojiguassu, um no Chile. Temos também um campo no norte de Minas. Esse processo é feito assim... Vamos chegar mais. Vamos. Vamos chegar mais. Então, a planta fica nessa condição, né? E depois ela vai dar a flor. Depois ela vai fazer a produção de semente. E a colheita é bem artesanal mesmo. A gente vem com uma bacia aqui, tomba a planta e mexe nela. Então, assim, toda colheita é planta por planta no manual. Então, assim, não é uma máquina que vem. Então, é tudo artesanal mesmo, vamos dizer assim. A gente tem aqui também uma máquina UBS, uma beneficiadora. Então, a gente faz também a limpeza aqui. E embalamos. E vai para o nosso estoque, onde fica refrigerado, mantendo as condições padrões que tem que ter de temperatura, umidade. É feita essa separação lá no escritório com o Léo, que fica lá na parte responsável. Vai na transportadora e aí chega para o produtor. Chega na distribuidora, chega na revenda, chega no produtor. Muito legal. Algo interessante que a gente pode falar é porque sempre pergunto nos vídeos, dependendo de produto, de semente, se tem diferença, se vai bem nos dois. Claro, eu sempre falo, né? Mas é bom ouvir aqui da especialista que faz as sementes aqui também. Tem materiais que têm uma certa adaptabilidade melhor no sistema de hidroponia. Porque o sistema de hidroponia, ele é mais técnico, no sentido de que você precisa se preocupar com temperatura da água, nessa falta de água que às vezes a gente sabe que corre o entupimento. Então, tem ali às vezes um estresse hídrico. Então, vai ter materiais que vão ter uma adaptabilidade melhor para essas circunstâncias que acontecem no hidropônico. Porque no campo é mais rústico. Então, digamos que é mais tranquilo para o produtor ficar mais sossegado, que é uma condição que não exige tanta técnica. Complexidade, né? Isso. Então, materiais mais rústicos no campo vão para o campo, sem problema. E alguns vão, a maioria pode ir para a hidroponia? Pode, mas alguns vão dar esse destaque, né? Então, é aquele momento que quando você coloca na hidroponia, você vê que uma deu uma murchadinha um pouco mais, a outra se aguentou mais ereta, ficou mais firme, mais viçosa. Então, essa é a característica. Então, por exemplo, a gente direciona certos materiais para esse tipo de cultivo. Então, vai ser a BS-55, a BS-155. E também, em questão de porte de planta. Por exemplo, a americana. A gente tem americanas que vai para o campo, que o pessoal quer mais tamanho, encher caixa, né? É outro tipo de mercado. Então, a gente tem a BS-106, que é um material que vai ter esse peso, esse grande no campo. Mas já para a hidroponia, a gente coloca o material mais comportado, em questão de formação de cabeça, que tem que ser uma planta melhor para ter uma melhor formação de cabeça, né? Fechar certinho. Ela ficar mais justa ali no tubo, não ficar tendo peso tombando. Então, nesse caso, a gente indica a BS-62, a BS-65. Vai depender do local. Do local. Boa. Cada local tem uma adaptabilidade diferente, né? E eu sou especialista em regiões de altas temperaturas, que são mais difíceis de produzir. A gente sabe muito bem disso. E aí eu te pergunto, ou o Rafael pode falar para a gente também, sobre essa questão. O que vocês indicam? Por exemplo, hoje eu estou usando a 155, indico. Nosso amigo Paulo aqui está fornecendo para o Brasil inteiro, fora do Brasil também. E o que vocês indicam para a região fria, onde eu tenho clientes também, e tem muito produtor produzindo em região fria. Quais são as variedades de alface? Chega para cá. Vem, dá para lá ver. Pode ir mais para perto? Eu acho que assim, em regiões frias, aí tem essa adaptação que a Paula falou, da 55, por exemplo. Mesmo quando você tem uma baixa temperatura, um fotoperíodo reduzido, ela não vai perder a precocidade. Então, se o produtor está buscando, e tem um mercado aquecido, tem uma venda mais sadia, ele pode ir tranquilamente nesse material. Vai atender ele em questão de ciclo, precocidade, número de folhas, e além de tudo, é um material muito bonito, com formato cônico. Quando a gente fala de hidroponia, já a embalagem, ele já se adapta perfeitamente ali. Fora isso, nós também temos um material, que chama BS-63. É um material que também se adapta muito bem, a sistemas hidropônicos. Qual que é a principal característica dela, que nós estamos observando? É um material que tem uma incidência, muito menor de trips. Logo, vira a cabeça diminuir bastante. Então, o impacto monetário, em função da virose, é reduzido por esse motivo. Legal. Nosso portfólio está bastante completo em relação de atender campo, hidropônico, cultivo protegido. É interessante a gente pensar nisso aí, porque hoje, produzir em uma região mais fria, a maioria consegue. O que é difícil hoje? Produzir em um local mais quente. E pensando nisso, nessas soluções, vocês fizeram então essas daí que aguentam. A questão de trips, que dá em local mais quente, seco, por exemplo, até em local muito úmido. Virose, que é consequência do trips, a vira-cabeça, e além de aguentar altas temperaturas. É uma mão na roda para quem quer produzir. Com certeza. Além de usar produtos, Paulo, que tu tem lá, biológicos, para inibir a virose. Com certeza. Aí salva todo mundo para ter uma produção boa. Aí é o conjunto completo, né? Exatamente. E a Lucidio também está lançando agora um meia-zero, né? Sim, sim. Outro lançamento. É um lançamento agora, a gente vai estar recebendo sementes na semana que vem. É uma alface que vem prometendo bastante resultados. eles já têm ensaios com resultado consolidado, né, Rafa? Sim, nós temos já um trabalho. Já vai ser mais uma opção também. Boa. Então vamos experimentar todo esse material. Quero agradecer vocês aqui. Querem falar mais alguma coisa sobre o produto de vocês. Fiquem à vontade. Completar um pouquinho do que o Rafa falou, porque é muito delicado quando a gente fala assim, tem certa tolerância à Trips, né? Porque a Trips, ela vai ter uma preferência. Então, assim, se você colocar tudo lá num certo material, vai achando que ela, você vai ter esse destaque. Mas quando você, de repente, faz, tem uma variedade, tem outra, tem outra, você vai perceber que ela tem uma preferência maior de em uma ou uma preferência menor de em outra. Isso pode ser também através da cor. Então a gente vê que ela tem uma preferência pela coloração mais clara. Então quando a gente entra com material de cor mais escura, ela dá uma... Não escolhe essa, vamos dizer assim. Então, só essa atenção. Tem que a fungenta. É, só essa atenção. Porque não vamos... Ainda não existe material tolerante. Resistente totalmente, né? Isso é importante falar mesmo, porque senão vai ter gente que vai estar assistindo e vai estar dizendo ah, então vou usar ela e não preciso usar produto para Trips, não. Vai resolver o problema do Trips, não é. Vai uma segurança a mais. Aí depois a gente entra com os produtos biológicos que Fargoni vende que eu indico justamente para quê? Para ter alta produtividade. Porque existe a produção e existe a alta produtividade. São duas coisas diferentes. É muito bom frisar isso aí. E sempre trabalhar com manejo preventivo. Com certeza. Ainda mais quando a Trips vem, a gente... Quando aparecer o sintoma é porque foi de 15 dias atrás. Então assim, a muda já chegou, já é vacina, já começa o preventivo, não é esperar ver o sintoma, né? Porque quando a gente sabe quando já tem um histórico na área, já tem uma pressão alta, tudo isso é de local, né gente? Então é sempre... A pessoa também vai precisar vir já com esse... Com esse método antes. Então é o histórico, é o produtor conhecendo a área dele todo dia que ele sabe os problemas que ele tem. E a gente está aqui para solucionar, ficar com alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da Blue Seeds, que vai ser um prazer tirar dúvidas, acertar o manejo, que a gente sabe que tem o potencial genético, tem o manejo por trás do produtor para ter alta produtividade. Então é um conjunto, estamos juntos. É isso aí, perfeito. Então agradecer vocês aqui por isso. Vale a pena, você que está me assistindo, se ainda não experimentou usar essa variedade ou alguma dessas variedades, porque geralmente um detalhe faz toda a diferença. Tendo um produto mais rústico que chega mais rápido, aguenta alta temperatura, com certeza a sua produtividade e consequentemente o faturamento vai aumentar também. Se você chegou até aqui no final desse vídeo, compartilha com alguém que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito. Até a próxima!